Os dois discípulos de Emmaus deixam Jerusalém abatidos e desiludidos. Tinham colocado toda a sua esperança em Jesus, mas tudo desmoronara com sua condenação, crucifixão e morte. Reconhecem que algumas mulheres lhes deram um susto, dizendo que haviam ido ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e tiveram a aparição de anjos que asseguraram que ele estava vivo. Alguns dos discípulos constataram que era verdade o que diziam as mulheres, mas não o viram vivo. Por isso também eles não acreditaram e partiram para cuidar de suas vidas. Estão cegos e não reconhecem Jesus que se junta a eles no caminho e lhes explica, começando por Moisés e os profetas, tudo o que se referia a ele nas escrituras. Ao final da jornada, o companheiro de viagem faz menção de seguir adiante. Eles, porém, o pressionam, fica conosco, porque é tarde e o dia está terminando. Ele entrou para ficar com eles. Sentado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a benção, partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Mas ele desapareceu. Eles comentavam entre si, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras. Este relato tenta responder à indagação da terceira geração dos seguidores de Jesus e de comunidades. Eles, como nós hoje, não haviam convivido com Jesus. Não tiveram contato com que aqueles e aquelas que comeram e beberam com ele depois de ressuscitado. Onde poderiam agora encontrar o ressuscitado de fato vivo no meio da comunidade? Muitos estavam desanimando e abandonando o caminho que haviam abraçado cheios de fervor e esperança. Foi no convite ao caminhante desconhecido, nas escrituras e no partido, o pão que o Cristo continua realmente vivo no meio de nós e nos convida a recuperar a esperança perdida na fé no ressuscitado. Ele nos acompanha no nosso caminhar, também quando perdemos o rumo e a força de seguir adiante. Ele é sempre fiel companheiro no caminho, mesmo quando não o reconhecemos. Chegamos hoje ao terceiro domingo do tempo da Páscoa, com o evangelho talvez mais surpreendente dos relatos de Jesus depois da ressurreição. O que o evangelho nos conta? Que havia dois discípulos que abandonaram Jerusalém, um chamava Cleofas, pode ser que a outra companheira de viagem fosse a Maria de Cleofas, que é citada no evangelho, eles estão indo embora de Jerusalém e, enquanto eles estão se afastando, aparece um viajante e começa a conversar com eles e pergunta, o que vocês estão discutindo no caminho? E ele diz, mas você é o único forasteiro em Jerusalém que não está sabendo tudo o que aconteceu? E Jesus perguntou o que? E ele estava com um ar triste, abatido, começa a contar, ah, é Jesus de Nazaré que era poderoso em obras e palavras, um profeta, mas as autoridades e também os sumos sacerdotes condenaram, ele foi crucificado, morto e a gente tinha colocado toda a nossa esperança nele. Então esse relato do evangelho é de pessoas que perderam a esperança e pode ser que isso toca a cada um de nós, ou há muitos e muitas de nós que estão um pouco cansados da vida, dos problemas, das dificuldades, da comunidade, da igreja e a gente diz, ah, eu não quero mais saber disso, estou indo embora, estou indo embora. Essa é a situação dos dois. Mas Jesus começa a dizer, olha, na escritura, em Moisés, nos profetas, então ele está falando da lei, Moisés, dos grandes profetas, e começa a discorrer tudo o que nas escrituras diziam respeito a ele, Jesus. Jesus, mas os dois estavam como cegos e disseram para Jesus, mas na verdade, teve umas mulheres que foram lá no sepulcro e disseram até que tiveram uma visão e que ele está vivo, mas quem que vai acreditar nisso? Jesus, e também alguns do grupo foram lá e viram que era isso mesmo, mas não viram Jesus vivo, então não vê Jesus vivo e caminho o dia todo, eram 11 quilômetros de Jerusalém em Emmaus, mas quando o dia está caindo, eles gostaram da conversa e falam para ele, fica conosco, porque ele queria seguir viagem, fica conosco. E Jesus aceita, entra na casa, aí senta na mesa, toma o pão, abençoa, parte o pão e partilha. E nesse momento, diz o Evangelho, que seus olhos se abriram. E eu penso que nós podemos agora entender esse Evangelho. A grande dificuldade da segunda, terceira geração de cristãos é que diziam assim, nós não vimos Jesus. Pedro viu, Madalena viu, mas nós não vimos. E a grande pergunta, onde que nós podemos agora encontrar esse Jesus vivo? E a resposta nesse caminho de Emmaus é, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava a escritura. Então, a resposta é, acorde o peregrino, aquele que você não conhece, e você vai encontrar o Jesus vivo. Vai lá na escritura com a comunidade e vocês vão reencontrar o Jesus vivo. Partilhe o pão da Eucaristia na comunidade e aí está o Cristo vivo. Esse é o Evangelho de hoje, que a gente recupere a esperança, reencontre a comunidade, volte a escritura, acolha, como nessa campanha da fraternidade, dá-lhes nós mesmos de comer, acolha, e aí você vai encontrar Jesus vivo na palavra, na acolhida do irmão e no partir do pão da Eucaristia. Que nós recuperemos a esperança no ressuscitado e no caminhar da sua comunidade à igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.